Olá, pessoal! Hoje vamos conversar sobre A Paixão Segundo o GH da Clarice Lispector. Já, já! Aguarde aí! Foi demais essa leitura, gente! Então, pessoal, esse livro faz parte do nosso projeto, junto com outros booktubers, eu estou lendo 12 clássicos nacionais para 2018. Este é o livro de fevereiro. E eu estou aqui para conversar com vocês sobre isso. Então, vamos lá! Pessoal, é o meu segundo livro da Clarice, tá? Quem me acompanha sabe que eu li A Hora da Estrela no final do ano passado e me apaixonei pela escrita dela. Então, eu fui com tudo neste livro, né? E eu queria comentar com vocês o seguinte, para quem tem intenção de ler, eu quero que vocês leiam, não desista nos primeiros capítulos, tá? Porque, assim, os primeiros capítulos, para mim, pelo menos, eu achei bem cansativo. Eu estive quase flopando, vou ser sincera, deixando de ler. Mas eu, sabe, fui falando, não, não, eu tenho que continuar, tenho que continuar. Depois de uma certa página, página 30, mais ou menos, começa a melhorar, tá? Então, não desistam. Porque é complicadinho de entender, pelo menos eu acho. As pessoas me falaram que era fluxo de consciência puro. O que é fluxo de consciência? São meio que os pensamentos dela postos para fora, certo? Mas de uma maneira, assim, que eu nunca vi antes. Eu já li muito na minha vida, mas uma escrita como essa eu nunca tinha visto, tá? E a história é uma história meio que banal. É a história de uma mulher que mora numa cobertura, uma senhora já de certas posses, que manda a empregada embora. E, alguns dias depois, ela resolve fazer uma faxina na casa. E ela pensa assim, eu vou começar justamente pelo quarto da empregada. Porque aquele quarto é o quarto onde eu punha coisas que não serviam mais, ou que talvez servissem, enfim. É aquele quartinho da casa que você vai colocando as coisas que quebram, né? Fora as coisas da empregada. Então, ela imaginava que estava um buquifo aquilo lá, né? Tudo sujo, bagunçado. E ela vai, ela se dirige para o quarto. Aí, quando ela chega lá, ela abre a porta, ela é inundada, literalmente, de luz. Olha só. O quarto imaculadamente branco, com poucos móveis, uma cama e um guarda-roupa apenas, a janela escancarada e o sol entrando. Aquilo mexe demais com ela. Ela já fica meio chocada, assim, porque anteriormente, eu quero que vocês leiam as coisas que ela estava falando, ela me pareceu a mim uma pessoa extremamente depressiva. Então, aquela luz mexeu com ela. Aí, ela fica ali, tem uns devaneios, conversa um pouco mais com o leitor, né? E nisso, ela abre, ela resolve abrir o guarda-roupa. No que ela abre, o guarda-roupa, há um ser vivo lá dentro. Uma barata. E aí, ela toma aquele choque, né? Como todo mundo, quando vê uma barata, né? Mas ela não consegue gritar. Então, ela fica uns dois capítulos, descrevendo essa angústia dela, esse nervosismo, esse sei lá o quê, que ela não conseguia gritar e não sabia o que fazer com a barata. E a barata olhava pra ela, olhava pra barata, sabe aquela coisa assim? Bom, enfim. Aí, ela não grita, a barata se move e ela, com muito nojo, enfim, com medo, nojo, uma mistura de tudo, bate a porta do armário e esmaga, pega justamente a barata no meio. E a barata fica ali, meio morta, meio viva, olhando para ela. Gente, que situação horrível, né? Eu fico me imaginando numa situação dessas, sabe? Bom, eu sou aquela que grita, né? Então, eu acho que eu tinha feito um escândalo acordado o prédio inteiro, ou acordado, ou teria vindo o prédio inteiro me socorrer, ou coisa parecida. Mas, ela não fez isso. E ela fica ali, ela fica meio que paralisada, olhando pra barata, e a barata olhando pra ela. É uma coisa muito esquisita, gente. Muito esquisita. E ela não consegue gritar, não consegue fazer nada. E nisso, continuam os devaneios dela, as coisas que ela vai falando. Tem muita coisa interessante, gente. Logo no início, ela fala assim, vou citar agora uns trechos pra vocês. Talvez desilusão seja o medo de não pertencer mais a um sistema. No entanto, se deveria dizer assim, ele está muito feliz, porque finalmente foi desiludido. Dá um nó na cabeça, hein? Pensem. Quer ver? Tem uma parte aqui, que ela escreveu sobre entrar no mundo maior. Eu achei interessante. É uma parte que é um pouco mística, tá? Olha só. Dar a mão a alguém sempre foi o que esperei da alegria. Muitas vezes antes de adormecer, nessa pequena luta por não perder a consciência e entrar no mundo maior, porque quando você dorme, você sai do corpo, certo? Muitas vezes, antes de ter a coragem de ir para a grandeza do sono, finjo que alguém está me dando a mão. E então vou. Vou para a enorme ausência de forma que é o sono. E quando mesmo assim não tenho coragem, então eu sonho. Eu achei uma descrição perfeita. Sabe daquela horinha que você está dorme, não dorme? Eu achei perfeito. Tem muita coisa perfeita nesse livro. Então você passa gradativamente do trecho Ah, estou odiando? Eu não estou entendendo nada? Para o trecho Está ficando interessante. Eu quero saber o que vai acontecer. Tá? Ela faz algumas reflexões sobre várias coisas sobre o sentido da vida e tal. O que eu queria mostrar para vocês é aqui, ó. Ela... Olha o que eu marquei. Está vendo? A meia descrição da vida que ela faz. Ouçam só. A hora de viver, meu amor, estava sendo tão já que eu encostava a boca na matéria da vida. A hora de viver é um ininterrupto lento rangido de portas que se abrem continuamente de par em par. Dois portões se abriam e nunca tinham parado de se abrir. Mas abriam-se continuamente para o nada. É para pensar, hein? Bom, eu não vou contar o final para vocês, né? Porque senão seria spoiler, né? Eu quero que vocês leiam. Eu quero que as pessoas peguem esse livro e vão... Olha só as minhas marcações, gente. São parágrafos enormes. Eu quero que vocês leiam e venham para uma discussão comigo e com os outros booktubers, gente. Porque isso aqui é um livro que precisa ser estudado. Sabe? Não pode desistir. Tem que ir até o fim. Ok? Estou falando sério com vocês dessa vez. É um livro marcante, inquietante, imprescindível. Tá? Todos têm que ler. Ok? Era essa a resenha que eu queria passar para vocês. Agora eu queria falar um pouquinho sobre a Clarice. Eu até pesquisei, tá? Um pouquinho da biografia dela. Eu falei que toda a resenha eu ia falar sobre o escritor. Ela foi escritora e jornalista brasileira, como vocês sabem, de origem judia. Ela nasceu na Ucrânia em 1920 e faleceu em 1977. Tá? Ela morou em Pernambuco, no Brasil, né? Ela veio para o Brasil pequena ainda e morou em Pernambuco. Depois morou no Rio de Janeiro. Ela morou... Ela casou-se, morou fora do país. Tá? E ela aprendeu muita coisa. Foi vendo muita coisa com tudo isso. E depois ela começou a escrever. ela teve dois filhos, né? E é mais ou menos por aí. O que mais que ela fez aqui? Aí eles dão aqui também algumas das outras obras dela que vocês devem conhecer. Laços de Família, A Legião Estrangeira, A Maçã no Escuro, Água Viva, tá? E o último, que é A Hora da Estrela. Tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês hoje. aguarda os comentários, hein? Quem já leu, me fale o que... se gostou ou se não gostou, deixa aqui nos comentários. Tá bom? Tô louquinha para saber o que vocês acharam. Um beijo, compartilhem, comentem. Tô aqui aguardando. Tchau! Tchau!